Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em quarentena. Como vocês sabem, o coronavírus está causando uma pandemia, o que fez com que a nossa rotina mudasse completamente. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina em quarentena. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem aqui no canal e também me sigam nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. E a minha escola suspendeu as aulas por tempo indeterminado e ela está providenciando conteúdos online pra gente estudar e não será contabilizado falta, por isso que eu não estou indo pra escola. E pra quem não sabe, eu faço ginástica artística e eles também suspenderam as aulas por tempo indeterminado, eles suspenderam todos os treinos pra evitar a aglomeração de pessoas. E quando eu ligo a TV, já aparece, assim, em vários casos, assim, tipo, pra gente evitar sair de casa, né, lavar bem as mãos, passar um quincel, pra evitar pegar o coronavírus, né. Outra coisa que estão dando, os shoppings que estão começando a fechar, os cinemas e teatros foram cancelados. E aqui no meu condomínio, eles até fecharam a churrasqueira, o parquinho, o salão de jogos, a academia, né, pra não pegar o vírus, né, evitar a aglomeração das pessoas. E eu também estou evitando bastante sair de casa e eu só saio de casa pra ir no supermercado, na farmácia. E eu acho que se cada um fazer a sua parte, a gente pode fazer, evitar, né, que esse vírus se espalhe. E nesses dias que eu estou aqui em casa, eu tô treinando o lettering, fazendo slime, tô brincando, né, tô lendo o gibi. E ao longo do dia eu vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo. Eu decidi que agora eu vou treinar lettering. E esse daqui é o meu caderno do ano passado. E eu tô usando ele justamente pra isso, pra fazer lettering, desenhos, ó. E aqui é alguns letterings que eu já tinha feito antes. Esse daqui eu escrevi o nome das matérias. Gente, esse daqui é que eu não terminei, tá bom? Eu tava contornando ele, só que daí eu não terminei. Eu vou terminar já ele, aí eu vou começar a fazer os outros. Terminei esse daqui, agora eu vou fazer outro. Eu já estava pensando aqui, né, fazer um escrito quarentena, né, simbolizando como eu sou agora. Ó, gente, lembra, sempre sobe fino e desce grosso. Ó, aqui embaixo eu escrevi quarentena. E eu vou escrever agora coronavírus. Ai, peguei uma cor feia. Talvez seja esse mesmo. Agora eu só vou dar uma decorada aqui no lettering. Eu vou fazer aqueles trequinhos do coronavírus, gente, que o corona, ele foi chamado, assim, de coronavírus. Porque ele tem esse negocinho de como se fosse de uma coroa. Aí, por isso que ele se chama coronavírus. Aí eu tô fazendo esses negocinho aqui que ele tem da coroa. E, gente, ele é, assim, visto no microscópio. Que ele tem esse aspecto, assim, de uma coroa. E eu também fiz mais alguns, que eu escrevi alegria e saúde. Porque eu quero todo mundo feliz e saudável. E aqui embaixo eu escrevi like. Então não esquece de deixar o like. Pessoal, eu acabei de almoçar. E eu estou maquiada, sim, porque antes de almoçar eu fui gravar um challenge. Aí eu já fui logo comer, mas aí eu esqueci de gravar pra vocês. Eu almocei um macarrão que eu fiz, gente. Ele é super facinho de fazer. Eu coloquei um pouquinho de macarrão numa vasilha. Enchi ele de água e coloquei no micro-ondas de 2 em 2 minutos. Até ele ficar, tipo, pronto, sabe mesmo? Ficar bem molinho, gostoso. Aí eu só coloquei um pouquinho de sal. E é muito gostoso. E agora eu vou descansar um pouquinho. E depois eu vou ler alguns gibis. Ó, aqui estão os meus gibis. Eu tenho todos esses. E a minha meta, independente da quarentena ou não, é ler um por dia. Então eu já vou escolher esse daqui, que é o da Mônica Observadores de Pássaros. Mas olha, eu também tenho esses outros aqui, ó. Tem vários da Mônica e também tem alguns da Magali. Ó, que legal. Tem vários aqui. E eu vou tentar ler todos, um por dia. Gente, olha isso. O que é isso, gente? Tá, isso aqui é a caixa de correio e tem uma... Sei lá, gente, parece a Mônica brava. Só que, ó, o dente aqui tá diferente do que o dela. Nossa, que estranho, gente. Fiquei curiosa pra ver como que é esse de bi, hein? Gente, olha isso. O Cebolinha aqui, normal. O Cebolinha aqui atrás. Parece que é o antigo. O Cebolinha e o Cascão aqui atrás, hein? O Franginha também. O Bidu, aí aqui é o Chip B. Então esse daqui é um... Eu não sei qual que é esse personagem, mas ele parece ser o Homem das Cavernas. Bom, mas enfim. Agora, volamos de bi. E aí? Agora é a hora de lavar as mãos com água e sabão. Por, no mínimo, 20 segundos. Gente, também é bom evitar tocar o rosto, né? Vou passar aqui o sabonete agora pra esfregar bem. Ó, esfrega assim bem entre os dedos. Agora eu tô enxaguando e depois eu vou passar o Alkin Gel. Pronto. Vou enxugar. E passar o Alkin Gel. Pronto. Agora que eu já estou de mão de limpas, eu vou tirar a minha maquiagem. Peguei aqui a água micelar. E como os discos de algodão acabaram, eu vou usar um algodão normal mesmo. Aí, ó como é que eu faço, gente. Eu vou abrindo ele. Tiro um pedacinho. Vou abrir a água micelar e coloco um pouquinho. E uso normal. Pra ele tirar a maquiagem. Esse meu challenge, ele ficou super legal. E ele vai sair lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, já aproveita e corre lá. Aí vocês comentam lá, porque ele ficou incrível. E lá também tem vários outros challenges super legais. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Fazer uma slime, né? Porque a gente está em casa, em quarentena. E tem que pintar alguma coisa pra fazer, né? Então, essa daqui eu vou fazer só cola e ativador. Eu coloquei a cola. E esse pigmento metálico aqui, roxo. Só que, gente, ela não ficou metálica. Ela ficou normal. Mas tudo bem. E eu acho que eu também vou colocar glitter nela. Então, eu vou ir lá buscar. Coloquei o glitter. Eu coloquei esse furtacor aqui, ó. E o dourado. E, gente, tem várias coisas que você pode fazer na quarentena, né? Inventar várias coisas pra você fazer, né? E é o que eu tô fazendo agora pra não ficar num tédio. Agora eu vou ativar a slime. E olha só, gente. Eu coloquei muito glitter. Já finalizei a slime. E ela ficou muito boa. Olha como que ela ficou boa. Gente, você sabe. Eu fico horas e horas brincando no slime. Porque eu acho ela muito satisfatória. Agora eu vou ficar mexendo aqui no meu slime. Que eu fiz. E depois eu vou ver o que mais que eu vou fazer na quarentena. Decidi, então, fazer uma cápsula do tempo. E eu vou abrir ela daqui exatamente um mês. E vamos ver se daqui a 30 dias tudo que eu escrevi realmente aconteceu. E o que não aconteceu. E eu vou colocar dentro dessa garrafinha aqui. Vou tirar pra frente. Ó, agora eu tô passando um pouquinho de cola aqui na tampa. Um pouco. Agora que ela já está pronta, eu vou deixar ela guardadinha aqui. E daqui a 30 dias eu vou abrir e gravar um outro vídeo pra vocês. Vamos falar sobre o coronavírus. Gente, se cuidem. Evitem o contato pessoal. Ou seja, aperto de mão, abraço, beijo. Também tentem evitar em lugares com muitas pessoas. Porque isso também pode prejudicar. Lavem bem as mãos e usem álcool em gel. Ao tossir e espirrar, cubram o nariz e a boca assim, ó. Não compartilhem em objetos pessoais. Como garrafinha, coca, nudo. E agora eu vou tomar um banho. E meu pai, gente, hoje ele teve que ir pro escritório. Mas daí ele vai trazer comida pra gente. E vai ser isso. Depois eu vou jantar e vou dormir. E meu dia foi ótimo. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. E um beijo bem grande pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.